3, 2, 1, e ação! Olá, olá, eu sou o Relon McQueen e eu uso o modificante Run-X, nova fórmula pra traseira. Corta, agora entra o guincho. Você sabe que o Mat tem nome, né, Smoke? Ah, é modo de falar, gente, tem que treinar. Tá bom, Mat, entra aqui. Você tem certeza que isso vai funcionar? Eu não sei, o Smoke que pediu, então vamos cumprir a ordem. Pera aí que a nossa câmera não tá focando. Tá focando aí agora? Pera, agora está. Agora o Mat vira pra trás. Ok. Agora qual lado eu fico? Esse lado aí, seu McQueen. Tá bom, Cruz. Tá, vamos lá. 3, 2, 1, e ação! Não tem nada melhor do que Run-X! Corta, tá bom por hoje. Ué, já acabou o Smoke? Ué, mas já? A gente tem que botar os efeitos especiais, você acha que a gente vai tá com o negócio da Run-X? Ué, Smoke, era só você pedir, eu pegaria lá no Mac a fórmula pra traseira. Não, McQueen, a gente bota de novo, é só editar aqui nessa máquina. Meu Deus, isso daí é o quê? Não sei. É uma câmera gigante, eu achei lá no lixão. E essa coisa funciona? Ai, a Sai tá aqui. Bom, se ela gravou o seu McQueen, se ela gravou o McQueen mate na gravação, claramente que funcionou. Tá legal, a gente vai fazer um teste ou a gente já vai gravar comercial e mandar pra eles? Não, Cruz, a gente tá treinando, porque vai que esse velhote aqui esquece as falas. Já sabe mesmo que eu ia esquecer minhas falas famosas? Você quase esqueceu no primeiro take. Bom, já que já acabou, eu vou lá no bar beber uma latinha de óleo. Ai, faz tempo que eu não vou lá. Só sabe de beber aí, mate. E você, o alcoólatra? Eu não sou alcoólatra, nem vem. Agora, vocês dois... Cadê o Bob? Serve aquele ali, ó. Cadê? Meu Deus do céu, vocês são muito ruins nesse jogo, hein? Olha, é só puxar pra cá e pra cá e pronto. Combo... Combo... Combo 16. Meu Deus, você é o Deus desse jogo. Pelo amor de Deus, Bob. O que eu já disse pra não jogar no computador? Esse computador é de trabalho. Vai, sai daí. Não é toque a NASA desse computador pra gente. A NASA. Eu tô zoando. A Copa Pistão. Vai, sai daí. Era pra você ajudar, vem. Tá bom. Agora vocês dois já sabem como é que é. Agora vocês dois aí, sai daqui. Eu também precisei da ajuda de vocês. Ai, ai. Cruz, eu acho que não é uma boa ideia, não. Relaxa, McQueen. Brian, vai lá pra baixo. Tá legal, né? Agora, seu McQueen, sai de perto. Então tá, né? Ah, Brian, desculpa aí se você morrer, tá? O que vocês tão fazendo aí, hein? A gente tá tentando tirar isso daqui. Cruz, pelo amor de Deus, toma cuidado com essa coisa aí. Que essa coisa aí não é barata, não. Isso aí é... Olha o tamanho da câmera. Por que você não pegou uma daquelas câmeras pequenas? Ah, deu trabalho. Essa daí eu... Eu recomendei, tá aí. Você comprou onde isso daí? Não sei. Meu Deus do céu, não é tua, tá? Brian, no três, tá? Tá legal. Ah, Bob, acho que você sai daí. Tá bom. Vem cá, por que só eu vou pegar? O que você é mais forte? Ah, me senti... Contente, contente. Tá legal, vai. Um, dois, peraí, não é? Um, um, ai! Ixi. Meu Deus do céu. Ah, eu vou sair daqui. Eu não quero saber dessas coisas, não. Não, você vem aqui que você vai ajudar. Você tá falando aí, Brian? O que você disse, Brian? Meu Deus do céu. Cruz no três. Tá legal. Um, dois, três. Puxa. Eu, eu quase Meu Deus do céu, Brian Acorda aí, vai Vocês quase me mataram de sufocado Tá legal, o que a gente faz com essa coisa? Obviamente é levar pra minha garagem, vai Empurra aí Ô Brian, vem cá, seu relaxado Nem pensar, eu quase morri sufocado Vocês dois que se viram aí Tá legal Vai Bob, no 3 1, 2, 3 Meu Deus, só o que aconteceu É muito pesado Ai, quer saber, eu vou chamar o Jack Quem é Jack? Ah, é o guindache que mora ali na rua 13 Tem um guindache aqui O cara tem literalmente 30 metros de altura e você não vê ele Ah, não Ah, eu desisto de você Ei, você não tava no bar não? Eu só bebi 3 latinhas e já cheguei aqui Nossa Em menos de 4 minutos Eu sou veloz como jato Essa frase não é sua não Ah, me deixa quieto Ah, quer saber, deixa isso aqui Eu vou, eu vou treinar com uma queen Bob, levanta daí logo Seu chorão Ai, ai Ai, vamos lá pra lá Ah, deixa isso daí aqui Aqui não é o Brasil pra ninguém roubar? Roubar? Tá legal, Bob Você acabou de chegar no nível 4 de preguiça Ah, qual é a cruz? Eu tô Eu, eu, eu fiquei sem ar É tão pesado aquilo ali É aquela coisa, ele tem umas 10 toneladas Não exagera, né Eu, você até empurra 10 toneladas Eu sou um carro de 900 quilos Nossa, você é leve É, modo de dizer Ah, eu nem sei quantos quilos eu peso A gente é carro de corrente A gente tem que ser leve Eu não sei quanto eu peso Mas eu corro até 324 agora É, graças a mim E o Tic É, o Tic também ajudou Mas ele nem veio aqui Não, ele mandou as peças Aí eu dei uma reformada no seu motor Então agora você chega até 324 Tá bom, e o Brian? Ai, eu ainda tô zonzo Depois daquela coisa ter caído na minha cabeça Aquela coisa é pesada pra caramba Mais pesada que o Mac Falando, Mac, cadê ele? Sinceramente, eu acho que eu trabalho como um escravo Ah, você tá aí, Mac? Ai, tá aqui o negócio de vocês Eu vou voltar pro meu cantinho Ah, obrigado, né? Eu ainda te odeio, Brian, dá paçoca Eu tive uma leve impressão Que o Mac falou que me ama Enfim E agora o que a gente faz? Bom, acho que a gente não deve fazer nada, né? Já que praticamente a gente levou Uma hora pra fazer essa gravação Bem, eu não vou ficar aqui parado não Eu vou treinar um pouco Vocês vêm, vocês também aí? Vocês três? Bom, fazer o que, né? Eu vou treinar É, fazer o que, né? Se eu quero vencer o Storm nessa temporada Se você vencer o Storm nessa temporada Essa temporada aqui Até que tá um pouquinho fácil pra você Mas Temporada de 2011 Quando tu tava vendo a TV Não tava fácil pra você, não Também, né, Bob? O Jackson me empurrou pela mureta Na última corrida Que eu fui lá em Los Angeles Supermoto Speed Race É, o Jackson às vezes é sujão Ah, esse ano ele tá meio chato também O Jackson é sempre chato, Bob Sempre chato Desde que ele chegou em 2016 E tudo mudou para os high techs Se não fosse o Jackson A Cruz não estaria aqui, sabia? Verdade O Cruz devia agradecer o Jackson Agradecer? Eu agradeço você Se não fosse você ter me colocado aqui na Dino Que eu nunca teria Tá correndo aqui com você E se você não tivesse ter capotado E o Jackson não tivesse ter chegado aqui Você não teria tido para a sede da Rush E eu teria que ter te ajudado E a gente não estaria aqui em Tomazil Junto com esses três loucos aí Tá, mas enfim Vamos começar esse treinamento logo? Bem, se é a única coisa que nós sabemos fazer Vambora Bom, damas na frente, né? Ah, cavaleiros Vai vocês primeiro Eu, Ciso Vai vocês aí Eu, Ciso Vai logo, seu McQueen Já que você existe Ah, eu falei na brincadeira Ai, ai Seu McQueen nunca foi na escola Como assim nunca foi na escola? Ele não sabe o que é sarcasmo? Bom, eu vou na frente Ai, eu sempre sou o último Mais pra frente Mais E mais E mais Ai Ai Tá aí Bom Eu não vou contar pra vôs outros Porque é segredo Mas vou contar pra você O... Mate Você inteiramente quase esqueceu meu nome Meu nome só tem quatro palavras Mas enfim Ó Essa câmera aqui não é só uma câmera Ela é o que então? Ela também é uma esteira Saca só Sobe em cima Não tem nem esteira aqui É só apertar esse botão aqui Pronto Meu Deus O que é que aconteceu? Meu Deus Tem esteira aqui Eu falei Sobe aí Então tá Ai 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 Pra que isso aqui serve? Pra medir a velocidade deles Né, seu bobo Ah Tá bom, né E Que que eu faço? Não, eu só vou ligar a esteira aqui E você começa a andar Começa a andar Agora Oba Ai Ai Você tá exatamente a 24 km por hora 24 km por hora Sim, é É isso que é que a esteira serve Ó, então tá, né Até que é relaxante E por que você comprou? Eu não comprei Um amigo Um amigo meu me deu É Também é pra ajudar o McQueen Essa estrada de terra aqui Ainda não adianta nada Um pouco Bom, tá legal, né Que que é isso? Ai, quase que eu caio Ah Uma esteira Ai 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 Ah Uma esteira Por que a gente tá parado? Meu Deus Ai Obrigado, Mc Por acontecer A minha queda De nada, Brian 對 Que- Sí No Visto No No efficient